E o quanto eu tava de saudade desse guri. Também tava de saudade de ti. Vocês não tem noção. Mas nós tava papiando até agora. Mas a gente até que se falou, né, Pedro? Eu ouvi ele desde novembro. Ainda bem que a gente se comunicou nesse meio tempo, né? Mas é aí que a gente viu o quanto a gente gosta, sabia? Nossa, eu tava com saudade de tudo. Tava com saudade da minha loja, da minha rotina, de tudo, assim. É, mas, gente, assim, ó, esse guri é um sucesso. Tudo que ele faz é lindo de morrer. E a gente vai ver o nome do Pedro, assim, muito longe. Olha, Pedro, eu tenho essa certeza. Desde a primeira vez que eu botei o olho nele, eu tive essa certeza. E hoje eu disse pra ele, eu cheguei e disse, tu acredita que é a primeira vez que eu toco nessa bolsa? É verdade, eu não tinha tido tempo ainda de mesmo olhar ela, né? Mas daí, daí vocês sabem o que ele fez. Olha aqui o que tinha me esperando. Não, isso chama sabe o quê, Pedro? Sintonia? Sintonia. Não, eu ainda fiz... Olha o presente que eu fiz pra ela, que eu ainda pensei... Não, olha o presente que ele fez. Ela pegou, ela olhou essa bolsa, ela falou, nossa, não tinha visto o modelo Adriano ainda. E eu ainda disse pra ele, pra mim, assim, é um dos modelos mais lindos. Olha aqui. Aí eu fiz uma verdinha de cão. E aí a gente imaginava que não podia ainda ter uma mais linda que essa, a minha. Olha que bolsa linda, gente, você não é maravilhosa? Ela é muito legal. Pedro, essa aqui tu tem também agora pro lançamento, com outras folhas. Tem, ela vai vir no inverno. Na verdade... Sim, acaba virando o modelo da coleção. É, virou um modelo atemporal. Eu fiz vários outros também que ainda não chegaram, vão chegar nos próximos dias. Olha aqui, gente. E essa bolsa tá um amor. Ela tá muito legal. Muito. E eu tô com vários outros modelos pra... Chegando também, assim, umas peças bem bacanas. E... Agora eu só estou esperando. E eu quero saber, assim, ó. Que cores que vêm de Pedro Taino? Então, meu inverno tá muito... Eu tô usando muito rosa. Eu tô pegando muito pink, rosa metalizado. O próprio pistache é uma cor que eu tô usando bastante. Musgo. E outras cores neon também, ó. Que eu tô trazendo bastante pro inverno. Eu ainda não tomo muita coisa aqui na loja. Porque, enfim, eu cheguei super a pouco tempo. Ele chegou a pouco. Eu invadi aqui a pouco. Ela invadiu no meio da bagunça, gente. Não deu nem tempo de eu arrumar aqui direito. Até chegou a caixa de sapato. Mas tem um produto, ele tem uma característica, não é, Pedro? Que a gente consegue usar ele inverno e verão. É verdade. Ele é um produto que ele não tem tempo. Hoje, por exemplo, eu tô com uma bolsa do Pedro. Que é uma bolsa que tem, acho que dois anos, né, Pedro? Tem, tem dois anos. É uma bolsa que eu tô representando também. E ela tá, eu sempre uso ela. Então, essa é uma característica do produto do Pedro. Por exemplo, isso aqui tu usa tranquilamente no inverno. Eu usaria. É. E como eu tô com várias lojas também ao redor do Brasil, que estão revendendo meu produto, que eu tô fazendo um trabalho bem forte também pro atacado, eu tô trabalhando cada vez mais com peças bem atemporais, assim, com cores mais neutras, pra que consiga estar uniforme ao longo do país, né? Mas olha só, eu fiz aqui... Olha que legal o Angel, que eu fiz um Angel com salto agora. Ai, que lindo! Um saltinho interno. Interno? Olha aqui, ele tem um saltinho de cinco centímetros. Ai, que máximo isso! Bacana, né? Que tu não tinha visto esse, né? Não, não tinha. Um saltinho interno. Eu fiz um... Eu tenho um Angel, mas o meu não tem saltinho. Eu fiz um modelo de tênis novo também, que é um Arc Angel. Incrível, Pedro. Que ele é muito legal, que ele é todo em piton com elastano. Ele também estica todo. Que tênis incrível nesse aqui, hein? Olha aí que eu deluindo, gente. Esse tênis, ele é muito moderno, ele é muito divertido. É, tô bem satisfeita com o resultado. E a gente pode dizer que o teu produto é um produto que pode circular o mundo inteiro. Pode. Que a gente tá bem mesmo. Sempre, é verdade. Porque acompanhando os desfiles agora, os últimos que tiveram, o que tu vê é isso aqui, Pedro. E, na verdade, por exemplo, eu vejo que todas as grandes marcas estão focando muito, não só no cor exótico, mas na estampa. Porque, por exemplo, tem marcas que não trabalham com exótico, mas estão trabalhando com a estampa da cobra, com a padronagem do exótico. Não, e a cobra vai estar super em alta, né? É, o animal print, na verdade, vai estar muito em alta, assim. Eu trabalho com os modelos naturais da pele, então... Vai pra uma... Ele vai pra vertente fashionista dessa, do animal print, que tá em alta, mas ele também vai pro lado do cor exótico. Com certeza. Então, ele... Que é o meu forte, então, enfim... A gente tá fortalecendo cada vez mais, eu tô fazendo bastante pesquisa internacional. Ah, essa bolsa tá um amor. Olha só que legal. Não, me expliquem. Não tem explicação, né, Pedro? Tá muito divertida. Essa daqui também tá muito bonita, olha. Tá linda. Que é a mesma cor, só que é aquele modelo que é uma mini bag, ó. Não, ela tá maravilhosa. Ela é muito divertida. Pedro, assim, ó. Essa daqui tá legal, deixa eu pegar essa daqui. Deixa eu ver. Ah, essa é maravilhosa. Eu tô sequestrada aqui do fundo. Não, as Luísa, a gente tem, elas têm um lugar especial no nosso coração, né? O modelo Luísa, olha que linda, gente. Essa bolsa é muito bacana. Uma bolsa que vai a qualquer lugar, né, Pedro? Ela funciona muito. Pedro, assim, ó, seja muito bem-vindo. Obrigada. A gente tava, assim, morrendo de saudade. Teu lugar é aqui. Eu também. Você falou só fazer um trabalho. Não é? Mas agora voltou com força total. Claro que ele continua administrando as outras lojas, mas tu vai estar mais seguido aqui, né? Eu fico, é, eu vou ficar sempre agora dez dias em São Paulo, dez dias aqui, porque eu tô com um escritório novo lá no Oscar Freire. É, bem pertinho da minha casa, então eu tenho, eu preciso controlar. E agora também o período de venda, das vendas do verão pras lojas, então eu tô bem focado nisso, mas Márcio, eu ainda vou ficar bastante tempo aqui, vou ficar circulando Porto Alegre e São Paulo. Mas abriu, eu vou me aquietar um pouquinho mais aqui. Então é isso aí, gente. Pedro Toíba, então já com a loja cheinha de coisas aqui em Porto Alegre, aqui o showroom já tá aberto, então se ele não estiver em Porto Alegre, a loja tá aberta igual. Vai tá aberta, alguém da minha equipe vai tá aqui disponível pra atender vocês. Com peças à pronta entrega, peças de pedido também. E se quiserem ser atendidos por mim, é só dar um grito que eu compro uma passagem e venho correndo. É tão bom o seu beijo do Freire. Venho correndo pra cá. Porque esse guri tem muita luz, ó, e aqui só entra energia boa. Gente, o Pedro Toíba fica no Beco da Barão, a gente sobe a escadinha aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Elari Ribeiro e semana que vem é claro que a gente volta direto daqui.